Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês o meu presente de aniversário, que eu tô pra mostrar pra vocês faz um tempo já. Ai, eu tô muito ansiosa, vocês não têm ideia o quanto eu espurei por esse momento. Estão prontas? Acho que vocês já viram o título do vídeo, né? Então vocês vão saber o que é. Mas... É um novo computador. Eu tô tão, tão feliz de estar com ele aqui nas minhas mãos. Eu já tinha aberto ele antes e gravado pra vocês, só que por algum motivo eu perdi o vídeo que eu abri, fiz unboxing dele. Eu coloquei ele na caixa bonitinho pra vocês verem como que ele veio. Antes de eu abrir ele aqui com vocês e mostrar uns acessórios que eu comprei, eu queria falar um pouquinho sobre ele. Então, ele foi tipo um presente de aniversário. Eu paguei uma parte e meu pai pagou o resto. Então, a minha irmã me ajudou também. Eu tava precisando muito, muito, muito de um computador. Eu tava com um muito antigo, que era de 2010. Ele tá até aqui comigo, que eu tô usando pra ver minha colinha. Eu só conseguia usar ele pra faculdade e não conseguia usar pro canal, sabe? Pra editar vídeo e tudo mais. Então, eu fiquei praticamente um ano usando o meu celular pra gravar e editar meus vídeos. E, finalmente, eu tô com um computador aqui que vai me ajudar muito. Já tá me ajudando muito a editar os vídeos, que é muito mais rápido. Eu vou mostrar pra vocês depois o aplicativo que eu tô usando pra editar. Eu não sei se vocês perceberam a diferença na minha edição de uns vídeos pra cá. Se vocês perceberam, foi porque eu tô editando nesse computador aqui. E uma coisa que eu achei muito engraçada, no meu vlog de 21 anos, eu falei que eu ia ganhar um presente, porque eu tava muito ansiosa. E muita gente comentou achando que era uma câmera. E não, gente. É um computador. De câmera, eu vou continuar usando meu celular mesmo. E quem sabe, daqui a um tempo, eu compro uma câmera pra gravar vídeos aqui pro canal. Então, bora lá abrir ele aqui. Nossa, vocês não têm ideia o quanto eu estou feliz com o meu baby novo. Eu vou falar tudo sobre ele, especificações, onde eu comprei, quanto que eu paguei e tudo mais, depois que eu abri aqui com vocês. Então, bora lá abrir o computador. Ai, eu tô muito ansiosa. Como eu falei pra vocês, eu já tinha aberto. Mas eu acho que vai ser legal abrir aqui com vocês. Gente, eu perdi a parte que eu abri o computador, mas assim que ele chegou, eu ainda tenho essa gravação. Então, olha como ele veio. Todo bonitinho com esse plástico. Ele vem nessa caixinha linda. Tá de ponta cabeça. Olha. Vem escrito Macbook Air. Aqui e aqui. E tem a massazinha dos dois lados. E aqui atrás vem todas as especificações dele. Ele vem também com um plástico em volta, mas eu já abri, né? Então, eu não vou conseguir reproduzir isso pra vocês. Ó, caixinha. Cheiro de Apple. E aqui, ó. O computador. Lindo, maravilhoso. Vem com esse plastiquinho aqui, ó. Aí você puxa ele. Aí você puxa aqui. Aqui está ele. Olha que lindo. Uma grande diferença do meu de antes é que a maçã antes tinha aquela luz, né? Agora é meio que espelhado. Eu gostei muito mais espelhado do que com a luz. Ele é wear, né? Então, ele dá uma afunilada, digamos assim, aqui na bordinha. Muita gente fala que é bom até pra você, tipo, teclar. E realmente, esse outro, quando eu encostava o braço pra ficar teclando muito tempo, começava a marcar e machucar. Ele tem duas entradas aqui. Uma pra carregar e outra pra você pôr, tipo, fio e tudo mais. E aqui do fone. Antes tinha muito mais entradas. Muita gente reclama disso, né? Então, você tem que comprar, tipo, um adaptadorzinho pra você conseguir conectar outras coisas no computador. E, ó, embaixo ele é assim. Ele tem, tipo, um cortezinho aqui pra você abrir. Eu tentei simular esse papelzinho aqui, ó. Não deu certo, gente. Olha bem com esse papelzinho aqui. Quando você abre ele, ele já liga. Mas o meu já tá ligado, né? Então, ó. Aqui está ele. As teclas são maravilhosas. Comparado com o que eu tinha antes, assim, elas são bem maiores. O trackpad também é bem grandão. Ele é bem bom, assim. Você pode clicar em qualquer lugar que ele funciona. Ele tem também o Touch ID aqui em cima, ó. Então, se eu colocar o dedo aqui, ó. Ele desbloqueia. Aqui é um trabalho que eu tava fazendo da faculdade. Então, ó. Aqui tá o meu computador. Aqui é a tela inicial. Eu coloquei minhas notinhas ali. A câmera dele é muito boa também. Tudo nele é maravilhoso. Então, ó. Continuando, né? Na caixa, ele vem com o cabinho do carregador aqui embaixo. Que é USB-C. USB-C. Não sei como fala em português. Que são essas duas entradas aqui. Vem esse negocinho aqui com adesivos e manual de instruções e tudo mais. E aqui embaixo, o carregador, o quadradinho. Conecto aqui. E aqui. O que mais que eu queria mostrar pra vocês? Que eu tenho aqui. O fone pra você conectar no computador é esse daqui. Redondinho, sabe? Não é igual aquele do celular da Apple. Você conecta aqui. E uma coisa que não vem nele, mas eu fiquei muito feliz que os meus pais têm isso. Que veio com o celular novo deles. É essa entradinha USB-C pro iPhone. Então, é muito bom pra eu passar os vídeos que eu gravo do celular pro computador esse cabinho. Então, pra mim tá sendo maravilhoso. Assim que eu abri o meu computador, eu fiz uns testes nele. Eu acho que eu ainda tenho essa parte da gravação que eu fiz uns testes. Eu conversei com a Apple porque tava dando um probleminha. Eles resolveram e tudo mais. Gente, eu ainda tenho esse take que eu tô ligando o computador. Ó, apagando as coisas do computador. Deixando ele organizadinho. E aí eu vou pegar o número de série pra ver se tá tudo certo com o computador, né? Eu vi também se tá boa a bateria do computador. Se tá tudo certo. Eu testei as entradas também. Testei vídeo, áudio. Outra coisa que eu testei também foi as teclas. Então, eu entrei nesse site. Escrevi um texto nas notas. A luz. Vi também se esses pixels do computador tava tudo certo. E coloquei uma telinha de fundo aí. A que tá até hoje. Foi basicamente isso. E o que eu queria mostrar pra vocês também são os acessórios que eu comprei, ó. Eu comprei essa capinha aqui, ó. Pra colocar nele. Pra proteger contra riscos. Eu comprei pela Shopee e paguei R$51,49 nela. Eu achei ela muito linda. Protege o computador e deixa ele muito bonito. Eu gostei que ele é fosco, sabe? O único problema é que suja muito, assim, ó. Você passa o dedo e ele suja demais. Eu tentei limpar aqui pra vocês. Mas, ó. Não consegui limpar muito. E comprei também essa bolsinha. Pra levar ele pros lugares. Eu achei muito, muito linda. Essa cor. Ele é todo peludinho por dentro. Então, ele protege super o computador. E eu paguei nela R$88,50. E ela veio também com essa bolsinha aqui. Pra você colocar o carregador. Ela não é peludinha. Ela é, tipo, a prova d'água por dentro, assim. Eu gostei muito, sério, gente. Eu vou colocar aqui a capinha pra vocês verem como fica. Eu nunca sei o lado certo disso aqui, gente. Vou pôr embaixo primeiro. Olha, ele tem até esses negocinhos aqui. Isso aqui pra ele esfriar. Ele não vem com aquele ventilador. Mas ele também não esquenta quase nada. Esse outro aqui, eu não conseguia deixar ele no meu colo. De tão quente que ele ficava. Quebrei a capinha. Olha, eu trinquei a capinha colocando ela aqui. Acho que não é bom você ficar pondo e tirando, que nem eu fiz. Tipo, eu já tinha colocado e tirei pra mostrar pra vocês. Olha, essa é a capinha. Fica lindo no computador. Aí, na bolsinha aqui. Fica super protegida. Ela é super gostosinha, assim. Eu amei. Então, gente. Agora falando um pouquinho mais sobre o computador. Eu tava com muita dúvida sobre qual eu comprava. Eu sabia que eu queria um da Apple mesmo. Porque eu tô acostumada e eu gosto muito dos produtos deles. E o que eu usava antes, ele era da Apple. Só que ele era muito antigo, como eu falei pra vocês. Ele era de 2010. Tava, tipo, caindo aos pedaços já. O que eu tinha antes era o Pro. O maiorzão. Mas eu decidi pegar o Air dessa vez. Na verdade, eu queria muito pegar o Pro. Porque ele é mais profissional mesmo, né? Pro de profissional. Mas eu assisto muitos vídeos dos gringos que compram os computadores. E comparam e tudo mais. E eu vi todo mundo falando que o Air tá muito, muito bom. Pessoas usando o Air pra trabalhar, pra editar vídeos. E como ele é um pouco mais barato, né? Bem mais barato. Eu decidi pegar ele. E o que eu peguei é o mais novo de todos. E o que é muito legal é que ele tem um chip novo da Apple. Que é muito bom. Eu não sei especificações, gente. Mas eu sei que é muito bom. Que antes eles usavam o chip da Intel. Agora eles têm o próprio chip. Que é o mesmo que vai nos celulares da Apple. Ele tem uma bateria muito boa. É realmente muito, muito bom. Eu já senti muita diferença. Logo que eu peguei, eu fiquei chocada, assim. O teclado é muito bom. A tela é muito boa. Enfim, ele é muito maravilhoso. Eu decidi pegar o meu com menos gigas. Que é 265. Eu queria pegar o de 512. Mas como eu comprei aqui no Brasil. Eu não tava com condições de pegar o com mais gigas. Senão ia ficar muito caro. E assim, tudo eu salvo no meu drive. Eu não salvo nada no computador. A única coisa que ocupa espaço no computador, praticamente assim, são os vídeos que eu edito e tudo mais. Então, eu achei que não ia ser um problema. E até agora não foi um problema mesmo. Qualquer coisa, eu posso comprar o HD externo. Eu tenho o HD externo aqui. E eu peguei ele na cor prata. Eu tava com muita, muita, muita dúvida sobre qual eu deveria pegar. Se era o Space Gray ou o prata. Eu nem cogitei pegar o dourado. Eu tava entre essas duas opções. Eu vi muitos vídeos comparando também as cores. E eu achei que o prata ainda é mais bonito pra mim. Eu gosto mais do prata. Mas o outro é muito bonito também. Nossa, eu ia ficar feliz com qualquer um dos dois. Mas como eu pude escolher, eu acabei ficando com o prata mesmo. E assim, gente. Eu tava querendo comprar esse computador faz muito, 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 muito tempo mesmo. Eu tava planejando comprar nos Estados Unidos. Ou se alguém fosse viajar, trazer pra mim. Mas tava, tipo, meio que impossível. Eu tava até cogitando importar ele dos Estados Unidos com essas redirecionadoras. Tem várias. Teve uma que eu tava querendo bastante. Que eu esqueci o nome agora. Mas eu tava com medo de ser taxada. Você tem que, tipo, declarar um negócio. Você pode declarar de uma forma ou de outra. Enfim, eu tava com muito medo de ser taxada muito alto no computador. O que eu decidi foi comprar aqui na minha cidade mesmo. Tipo, nossa, eu deveria ter comprado muito tempo atrás se fosse assim, né? Eu comprei com um cara aqui da minha cidade. Que ele compra de um vendedor autorizado da Apple. Eu não sei exatamente. E eu paguei nele 6.800 reais. Gente, é muito, muito, muito caro pro computador. Mas foi, tipo, um investimento aqui pro meu canal. Pra usar na faculdade também. Que esse daqui não tava dando conta mais. Ah, eu tô muito feliz, sério. Foi um dinheiro bem investido. Como eu falei, eu paguei uma parte. Meu pai pagou o resto. E minha irmã também deu uma ajudadinha. Que foi muito fofa da parte dela. Me ajudar a comprar. Porque ela sabia o quanto eu tava querendo. O quanto eu tava sofrendo. Pra editar usando o meu celular. Juro, eu tava quase, assim, vestindo do meu canal. Eu não tava conseguindo dar conta, sabe? De editar toda semana. Eu tava ficando muito estressada. E eu não tinha tempo mais pra nada, assim. Ou passava o final de semana toda editando. Era complicado. Então eu tô muito, muito feliz com o meu bebê. E assim, se for comparar. 6.800 nem é tão caro comparada com outros lugares aqui no Brasil. Eu encontrei ele por 8.900, mais ou menos. No Mercado Livre, eu acho. No site da Apple nem se compara. Tipo, 12.000, 13.000 reais, gente. Então, sem condições. Mas assim, se você for viajar, vale muito mais a pena. Tem só umas questõezinhas que você tem que ver. Que você vai ter que pagar uma taxa do cartão de crédito. Taxa de compra lá nos Estados Unidos também. Que eu acho que é 7%. Mas no fim das contas, ele sai mais em conta, assim, comprando fora. E uma coisa muito legal. É que se você tiver na faculdade ou na escola. Você consegue desconto no site da Apple. Então, esse computador aqui, exatamente igual. Você consegue por 899 dólares. Mais um Airpods de graça, você ganha. Então, é muito legal. E é isso, gente, pra esse vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, eu queria falar do Cuponomia pra vocês. Que faz tempo que eu não falo aqui no canal. O Cuponomia, ele tem o serviço de cashback. Que é muito legal. Porque você faz compras nas lojas parceiras. E recebe parte do dinheiro de volta. Então, por exemplo, várias lojas que a gente conhece, assim, Americanas, a Shopee, várias outras lojas que vendem produtos da Apple. E também vendem essas coisinhas. É parceira do Cuponomia. Então, se você quiser comprar qualquer coisa que eu mostrei aqui, com cashback, vale super a pena. Eu comprei o celular dos meus pais usando o cashback do Cuponomia. Então, primeiramente, você precisa se cadastrar no Cuponomia. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Se você usar esse link, você já começa com R$5,00 na sua conta. E assim que você atingir R$20,00, você já consegue fazer o resgate. Eu já fiz o resgate várias vezes. Sério, gente. É incrível. E uma coisa que eu gosto muito também, é a extensão do Chrome deles. Então, sempre que você acessar uma loja que é parceira do Cuponomia, vai aparecer ali pra você, pra você ativar o cashback. E é algo muito mais direto, sabe? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito, muito feliz com o meu novo computador. Assim, com certeza vai me ajudar muito. Hoje é sexta-feira. Eu tenho que editar esse vídeo até domingo. E com certeza eu vou conseguir graças a ele. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários. Que com certeza eu vou responder você. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. E a gente se vê semana que vem. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma